Vou mostrar pra você agora um detalhe primordial, tá certo? Que vai aumentar muito a durabilidade da minha estrutura, ou seja, o tempo de vida dela. Isso porque quando a gente fala do aço galvanizado, aquele aço prateado ali, ele é um aço que dura muito, mas ele é meio chato, ele dá a reação química com alguns materiais. Um desses materiais é o cimento, por isso que a gente precisa proteger sempre o nosso aço, né? Do contato com o cimento. O que a gente tá fazendo? Eu tenho o meu radiei aqui, eu tenho a minha estruturação, e aí eu tenho a minha cinta corrida, o meu bloco preenchido, o baldrame, como vocês quiserem chamar, pra mim tanto faz, tá certo? Em cima desse baldrame eu vou apoiar aquela minha estrutura de piso, beleza? E aí o que eu faço pra proteger a minha estrutura desse contato com o cimento? Eu tô aqui, ó, colando manta asfáltica. E eu vou colar a manta asfáltica em cima de toda, 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 toda a estrutura aqui, ó. Tá vendo? Dessa forma eu posso apoiar a minha estrutura de piso sem medo do contato com o cimento, e eliminando todo e qualquer risco que eu posso ter, né, de reação química, que vai dar uma futura corrosão na nossa estrutura. Então aqui a gente tá eliminando riscos de corrosão. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.